Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Viana Manutenção e a mais um vídeo sobre comandos elétricos. Tenho aqui que eu acabei de fazer o comando elétrico do nosso último vídeo sobre o quadro de comando de um chiller condensação a água com três compressores. Estarei deixando esse comando elétrico aqui dentro do quadro para poder facilitar a manutenção. E antes de ir para a explicação desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se você não for inscrito, se inscrever no canal para estar acompanhando aí os novos vídeos que estaremos colocando. Agora, partindo para o nosso comando, vou mostrar aqui como foi montado os compressores. Aqui eu tenho a foto de como foram montados os compressores. São três compressores scroll da Danfoss de 15 TR cada e estão montados em paralelo. Aqui uma foto de quando foram montados e em breve estarei mostrando estes compressores no nosso chiller. E chegando aqui no nosso comando, eu tenho aqui do lado direito um índice com todas as siglas utilizadas neste comando elétrico, a fim de facilitar a identificação dos componentes aqui desse comando elétrico. Aqui nós temos o nosso circuito de força, onde se encontra aqui a entrada de alimentação, aqui temos os disjuntores de força, o contator e o relí térmico de sobrecorrente. E aqui os nossos compressores, compressor 1, 2 e 3. E vamos agora fazer um tour por esse comando, por esse diagrama multifilar e estar identificando cada componente deste circuito e como ele foi ligado. Aqui nós temos a entrada de alimentação do comando, o neutro já vindo e fazendo a alimentação de todos os componentes do circuito. Aqui neste ponto temos a alimentação da fase deste comando. Então a alimentação vem, passa por um fusível. Aqui neste ponto estarei instalando um seletor para o desligamento geral desse comando ou uma botoeira de emergência. Aqui nós temos o nosso relé de falta de fase, que neste caso é o fase log. Temos em seguida o termostato de anticongelamento, que é o primeiro TIC17RGTI. Em seguida temos o pressostato de alta e baixa, já que este é um pressostato duplo. Então só temos aqui simbolizando o nosso desenho um único contato, normalmente fechado. Temos o contato simulando aqui a nossa válvula de fluxo de água gelada, é o flux switch de água gelada. E ele tem um contato normalmente fechado e um normalmente aberto. Este normalmente fechado está simulando que há uma circulação de água pela tubulação. Então ele está fechado. E se por algum motivo faltar água gelada no evaporador, ele fecha com o 3, fazendo então com que a lâmpada de sinalização, esta lâmpada aqui, que é vermelha, acenda. A mesma coisa acontece aqui com o flux switch de água de condensação. Porém, com uma observação de que o flux switch de água de condensação só acenderá a lâmpada de sinalização, indicando que há algum problema caso todos os componentes anteriores a ela estejam com o contato fechado. Pois se algum destes contatos estiver aberto, mesmo faltando água de condensação, ela não estará fazendo com que acenda a lâmpada de sinalização. Pois ela depende da alimentação destes contatos aqui que estão em série. Agora, seguindo mais à frente, nós temos aqui os nossos termostatos. É o termostato 1 e o termostato 2. Este termostato aqui, que é o nosso T1, ele é o responsável por comandar dois compressores. Notem que há dois compressores em série com esse termostato. E o T2 é o termostato responsável apenas por um compressor, que no caso é o terceiro compressor do nosso ciclo. Então, passando pelo termostato, vem para o seletor, o seletor independente de cada compressor. Este é o seletor do compressor 1, seletor do compressor 2, seletor do compressor 3. Passando pelo seletor, vem para o térmico interno do compressor. Este térmico interno do compressor faz a proteção contra alta temperatura na bobina. Então, se por algum acaso houver uma falta de fluido refrigerante, ou uma alta temperatura no retorno desse refrigerante, não estará fazendo resfriamento da bobina. Então, caso a temperatura da bobina esteja acima do que o térmico permite, ele abrirá este contato, fazendo então a proteção deste compressor. E em seguida do nosso térmico interno do compressor, nós temos aqui a entrada de alimentação do nosso relé temporizador, e também alimentando a bobina desse relé temporizador. Passou pelo contato do relé temporizador, vem então para o térmico de sobrecorrente. É o nosso relé térmico que fica abaixo da contatora. Notem que ele tem um contato normalmente fechado, fazendo então a ligação da nossa contatora, e acionando também uma lâmpada verde, indicando que o compressor está ligado. E também um contato normalmente aberto, onde se por algum acaso houver a abertura deste contato do nosso relé térmico, houver uma sobrecorrente e ele estiver protegendo o compressor, então ele acenderá uma lâmpada vermelha de sinalização. Ficando então mais fácil dos operadores do local estarem verificando que houve um desarme por sobrecorrente. E podemos notar aqui que a partir do seletor de cada compressor, todos os componentes de proteção deste comando são idênticos nos demais compressores. Portanto, estes são os dispositivos que são individuais de cada compressor. Porém, como estes compressores estão em paralelo, eles compartilham de alguns componentes de proteção deste comando, já que eles compartilham o mesmo ciclo frigorífico, portanto tendo apenas um condensador e um evaporador. Então, as proteções contra falta de fluxo de água de condensação, falta de água gelada, pressostato de alta e baixa, e o termostato de anticongelamento, assim como o nosso controlador da entrada de energia elétrica, eles são para a proteção de todos os três compressores. E a partir deste seletor, cada compressor tem um circuito independente. E agora irei fazer a simulação deste comando elétrico. Vou acionar aqui a simulação deste comando. Estar fazendo o fechamento dos disjuntores de força, disjuntor compressor 1, compressor 2 e compressor 3. Estar fazendo a ligação dos seletores de cada compressor, fechado 1, 2 e 3. Já que o chile está desligado, os termostatos estarão informando que a temperatura está alta da água gelada, então, estando com os contatos fechados. Estaremos também fazendo o fechamento deste contato aqui, que é a nossa proteção de anticongelamento. E fazendo o fechamento do relé de proteção da qualidade da entrada de energia elétrica, que é o fase log. Ao fazer o fechamento, notamos que os nossos relés temporizados já estão fazendo a contagem de tempo para estar ligando o compressor. Então, aqui já partiu o compressor 1, e acendendo a lâmpada informando que está ligado, partindo agora o compressor 2, e a lâmpada de sinalização também acendendo, e agora partindo o compressor número 3. Agora, irei fazer uma simulação de que houve um desarme pelo relé térmico do compressor número 2. Fiz a simulação aqui, então, houve o desligamento somente do compressor 2, já que o relé térmico é uma proteção individual somente deste compressor. Então, estes dois compressores, eles compartilham apenas o termostato e essas proteções que se encontram aqui, neste ponto do circuito. E podemos notar aqui que o nosso relé de retardo na energização, ele não atua se caso o desligamento for pelo térmico de sobrecorrente. Mesmo assim, não há nenhum problema, já que o térmico de sobrecorrente, ele está ajustado para rearme somente manual. Agora vamos simular que já resetamos o nosso térmico, já identificamos o defeito e religamos o compressor. Agora vamos simular um defeito por falta de fluxo de água gelada. Então, ele desliga todos os compressores e acende a lâmpada de sinalização. Vou retornar ele aqui e os relés temporizados voltam a contar o tempo para partir os compressores novamente um por vez. Agora vou fazer a simulação de que faltou água de condensação. Abri aqui, liga a lâmpada aqui e informa que faltou água de condensação, não permitindo entrar nenhum compressor. Vou retornar aqui e novamente os relés temporizados começam a contagem de tempo. Vou fazer a abertura indicando que chegou a 8 graus, que é o setpoint configurado do termostato número 2. Fiz a abertura do contato do termostato número 2, fez o desligamento somente do compressor número 3. Então o compressor 1 e 2 está em funcionamento. E ao chegar no setpoint de 7 graus, esse termostato faz a abertura desse contato, desligando então o compressor 1 e o compressor 2. Uma outra informação muito importante é que o compressor 1 e o compressor número 2 devem sempre ser os primeiros compressores a estarem ligando neste circuito. Então, a regulagem do termostato número 1, ele estará com o diferencial de 1 grau e o termostato número 2 com o diferencial de 2 graus. Portanto, quando chegar à temperatura de 8 graus, este termostato desliga. Porém, ele só religa se por acaso a temperatura subir até 10 graus. E este termostato, que é o primeiro, é o T1, que toma conta destes dois compressores, ele está configurado com setpoint de 7 graus e se por acaso ele desligar e chegar a 8 graus, ele então faz o religamento dos compressores, mantendo assim estes compressores como sendo os primeiros a ligar neste circuito. Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma observação a fazer, podem deixar aí nos comentários deste vídeo. Estejam compartilhando com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.